Na janela da padeira Pelos becos e bielas Bato, bato, calai Fala, bato, calai Ligidinha no cabelo de alumínio Pelos becos e favelas É o país do futebol Tatiatê, Pelé Pulsando a roda o ano inteiro em fevereiro 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 Com o replique de Adel Pulsando a roda o ano inteiro em fevereiro Pulsando a roda Pulsando a roda Popsando a roda, panfarela Papara, papara Pada, babanub propos Papara, papanera Parulata, papamera Parolatá Pelos percos que vieram aí Parolatá 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 Parolatá